Estou de volta com Vandinha Lopes, nosso Momento de Espiritualidade. Hoje, dia 25 de junho, hoje está acontecendo o Ritual da Atração, que é na Força das Pombogiras. Lógico que esse programa é gravado. E eu queria, Vandinha, compartilhar um momento muito especial que a gente viveu no ritual do mês de maio, que foi do Pai Benedito. Ai, foi muito gostoso. Que foi a presença da Vó Sinhar, que é a frita velha da Vandinha, né? É uma frita velha que ela vem assim, não é com tanta frequência como o Pai Benedito. Onde eu falo, quando ela vem para mirongas e para recados, assim, ou de puxões de orelha ou de recados extremos, até mesmo para a terra, né? Informação, previsões, ela trabalha muito nessa função. Então, quando ela vem, vem para estados, assim, especiais, bem especiais mesmo. No nosso ritual bem especial, porque a gente não esperava, a Vandinha, apesar de trabalhar sempre na vibração das energias, você nunca incorporou na live. Sim, ali eu não tive como. Gente, eu me segurei o máximo, o máximo. Porque é a minha tribo, é a minha família, né? Então, ali foi difícil segurar uma incorporação. E é uma coisa que as pessoas às vezes pedem tanto, é que no canal a Vandinha podia incorporar, e a Vandinha é contra isso, a Vandinha acha que a incorporação é uma coisa mais pessoal, né? É, eu sou contra, porque eu acho que a incorporação é uma coisa pessoal. Eu acho, assim, para mim, expor a incorporação em vídeo, eu tinha esse receio, eu tenho até hoje esse receio. Mas ali não teve como. Foi, assim, muito forte mesmo, muito forte. Eu queria só a permissão, para a gente compartilhar um trechinho do que foi a vossa em A, porque ela traz uma palavra muito especial sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia. Sim, com certeza. Eu queria compartilhar para vocês que não tiveram a oportunidade de fazer o ritual do Pai Benedito, para poder também estar tendo esse achê e essa mensagem muito especial. Ela é maravilhosa. Achei, com certeza. Ok. Este que venha ter a benção, este que venha este ter as misericórdia divina de Deus, este que, neste momento, este dificuldade, este da terra, que isso, em seis, leve pensamento a Deus, porque todas essas desavenças que vêm acontecendo na terra, este em cá, este uma limpeza, uma limpeza, este de dor, este limpeza de sofrimento, mas que agora, este em outubro, este em cá, este a terra volta a respirar, e este em volta, este a trazer as bênçãos. Então, este, toda missão de vida tem que ser aproveitada, este em cá, porque, senão, não serve a missão. Quando este Deus manda as missões e as penalidades para a terra, este para a vida, este tem que tirar proveito de tudo isso, de uma qualidade boa, este em cá. No meio, este de todos os vendavais, de todas estes tempestades, vem abundância, porque toda este vendaval, depois deste grande, este vendaval, vem a prosperidade, vem a abundância, a sorte. Este é o que os seus seis todos estão vivendo. Estes filhos, tirar o ódio, este em cá, este as mágoas, este em cá, a vez este impede este pavocinha, para este ajudar a fazer as caminhadas, este em cá, nega véia ajuda, este em cá, nega véia ajuda estes filhos a caminhar, a ter as mirongas da vida, este em cá. Este preta véia, mirongueira, este é, mas, diante da mironga desta nega acontecer na vida de Xunxês, este na vida amorosa, na vida familiar, que esta nega vai trabalhar, este muito com a Xunxês, é necessário que Xunxês também se limpe, enfim, contra estes ódios, este como se pode pedir coisas boas, sendo que este coração está cheio de ódio, reza este um pai nosso, depois levanta, faz o xingador do outro, ou faz a inveja do que o outro tem, nesta terra este, todo mundo é merecedor de coisas boas, eis, em cada um tem seu destino, cada um tem sua estrela, este em cá, por isso que este jambi, Deus, deu um vida para cada fio, para ela é poder ser vivida, por cada um de Xunxês. então este nega véia diz, este em cá, este ódio, este a inveja e a avareja, não combina este com a prosperidade, não se combina com o jandamento de felicidade, então eles se começam, a partir de hoje, a participar, a fazer as obras de espiritualidade, dentro do cajuá de Xunxês, honrar pai e mãe e xingar, se envergar para eles, não importa se eles estejam certos ou errados, enfim, como o Xunxês vai ficar dias e anos, sem falar com pai e mãe, vira o cara, e acha que está tudo certo, e quer que a vida se resolva, eis, quer que o caminho tenha prosperidade, eis, eis, dali saiu o Xunxê, daquela árvore, Xunxê é o fruto este em cá, e como o Xunxê acha sendo fruto este, possa ter arrogância este, de virar a cara para um pai, eis, e para uma mãe, achando que está na razão, eis, porque o Xunxês não está na razão, pai e mãe é sagrado, então este, por vida dar certo, para as mirongas de preto velho, acontecer, comece mirongando o Xunxês mesmo, honrando o pai e mãe, seja eles do jeito que for, da forma que for, o respeito acima de tudo, é que o Xunxês tem que se fazer, e fazer com que as coisas se banhem, e se purifiquem em um caminho, este em um enredo, de prosperidade, e esse cobiçal que é do outro, Xunxê sabe que beleza que o outro fez, para ter aquilo este, chuou muitas noites mal dormidas, às vezes passou fome ou necessidade, para chegar no castelo que está hoje, e Xunxê ainda inveja a vida dele, e este em cá, coitado do Xunxê, Xunxê é o coitado, porque a inveja, é a pior desgraça por um ser humano, aonde Negavé diz que a inveja, bem dada e bem recebida, ela quebra os seus ossos, e contamina toda a sua vida, então eixe, não cobiçal o que é do outro, ficar feliz eixe, porque o outro está recebendo a felicidade, compartilhar com a alegria do outro, e xincá, isso tem que ser feito, porque um espírito próspero, é de aquele que toche, pela vida do outro, xincanta com a alegria do outro, são irmãos e xincá, então e xincá, eixe negavéia, quebra as mirongas das invejas, do olho gordo, mas ensina a Xunxês também, de enfiarada, a nunca cobiçar o que é do outro, e sempre ficar feliz com a felicidade do outro, porque se Xunxê espelhar a felicidade do outro, como um sentimento bom com a Xunxê, a Xunxê, já está sendo evoluído na terra, já está de receber na evolução, porque o espírito evoluído, é aquele que sente a dor do outro, mas também comemora as felicidades do outro, E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri